E olha a sonha, rapaziada, Sony foi hackeada, ok? Eu tô gravando esse vídeo 11h15 da manhã, tá? 11h15 da manhã. Então, pode ser que quando esse meu vídeo saia, já tenha se desenvolvido mais essa história, mas eu estou gravando 11h15 da manhã. E tá aqui, Sony é invadida e vazamento de dados pode ser iminente, vamos lá. Autorei da evasão do grupo ransomware, não, ransom.vc. Embora o fato não tenha sido verificado e validade em sua totalidade, o site Cyber Security Connect, especializado em informações dessa natureza, relatou que a equipe é relativamente nova, mas já fez um número impressionante de vítima. Declaração dos invasores foi a seguinte, comprometemos com sucesso todos os sistemas da Sony. Não vamos fazer ransom com eles, vamos vender os dados, porque a Sony não quer pagar, os dados estão à venda. Ainda de acordo com Cyber Security Connect, o grupo chegou a postar provas da invasão, embora não sejam particularmente convincentes à luz dos fatos, cerca de 6 mil arquivos estariam com eles. A data limite estipulada para a venda é 28 de setembro, ou seja, daqui a pouco. Se não houver um comprador até lá, eles podem vazar tudo na internet. A gente vai continuar acompanhando tudo aqui sobre esse caso. Não sabemos ainda a que nível foi, a Sony não falou nada sobre isso, mas é muito suspeito, de novo, a gente não tem certeza absoluta dos dados que foram roubados pelo que é falado aqui e tal, mas essa empresa Cyber Security Connect está acompanhando a situação. Mas vamos ver se vão ver outros vazamentos. A gente teve um vazamento massivo semana passada da Microsoft, mas é que foi pela própria Microsoft mesmo. Mas agora a gente tem a Sony sendo hackeada e seus dados estarem vulneráveis. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas ou dias. E aí E aí Tchau, tchau.